Poli Entrevista A gente conversa agora com o professor, advogado, especialista em direito tributário, jurista, vereador da cidade de Salvador, grande comentarista da Rádio Metrópole, professor Edivaldo Brito. A gente vai falar sobre a aprovação da PL que até altera a cobrança do Imposto de Transmissão Intervivos, ITV, aqui na capital, aqui na cidade. Mas antes, professor, a gente estava falando aqui a boca pequena e eu acho que os ouvintes merecem o seu testemunho sobre a perda, grande perda lamentada por todo o país, do grande ator Milton Gonçalves, que nos deixou ontem. E o senhor publicou na sua rede social, no seu Instagram, uma história com ele. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho, não só desse episódio, mas dele, assim, como é que o senhor vê, via e verá essa figura. Eu acho que a gente realmente tem que louvar as pessoas de espírito nobre como Milton Gonçalves. Eu o conheci em circunstâncias bem desagradáveis para meu relacionamento em São Paulo, pois eu era o secretário de negócios jurídicos do município. E o reitor José Vicente, que era um delegado de polícia naquele momento, resolveu fazer uma homenagem às personalidades negras do país, por ocasião dos 200, dos 500 anos do Brasil, ano 2000. E fez uma festa bonita. Nós todos fomos buscados em um hotel com black tie, naqueles automóveis norte-americanos de não sei quantos lugares. E fomos uma coisa, combatedores, o José Vicente queria realmente mostrar à sociedade paulistana que havia no nosso grupo, no nosso contingente, pessoas que mereciam os mesmos aplausos que todas as outras da sociedade. Fomos deste hotel até o Teatro Municipal de São Paulo. Quem conhece, sabe a arquitetura clássica do teatro, realmente bonita. E o prefeito me pediu que eu ocupasse o camarim dele, não, como é que chama aquilo? Camarote? Camarote dele. É, maravilha. O camarote dele. E queria que eu fizesse isso em grande estilo. O camarote fica numa posição estratégica. Eu estou contando esse fato para ver a importância do que aconteceu. O camarote ficava numa posição estratégica. Eu não fui representando ele porque ele não me pediu isso. Eu desci na hora que fui chamado, foi o penúltimo talvez, e andei pelo centro do Teatro Municipal. Cheguei ao palco. O palco recebi o meu troféu. Troféu Raça Negra, em comemoração aos 500 anos da existência do Brasil. Já me retirando quando é anunciado. O senhor vai receber também o troféu concedido ao prefeito Celso Pita. Eu fui lá, cheio de dedos, tomei o troféu. Estava com o meu na mão direita, o dele na mão esquerda. E aí suspendi e disse, muito obrigado. Quando eu disse assim, muito obrigado, a plateia enlouqueceu de aplausos. Aí eu também enlouqueci. Peguei os dois troféus assim, um na mão na outra, suspendi e fiz o discurso que eu acho que eu jamais faria igual ou farei igual. E aí, nesse momento, eu só me lembrei de invocar a grandeza de espírito da minha mãe menininha do Gantuar. E quando eu fiz isto, aí o teatro enlouqueceu. O teatro levantou todo, aplausos, gritos, e eu saí por aquele corredor desta forma. Encontro o Milton Gonçalves, já no saguão do hotel, ou do teatro. E ele me disse assim, viu, diga ao meu irmão que ele não deveria ter subestimado o prestígio dele. Nós, os irmãos dele, estávamos aqui para fazer esta alvação a ele. Deus tenha ele no reino da glória. Milton Gonçalves está se encontrando com o Pita, certamente, e os dois conversando sobre essa história. Bacana, que beleza, está vendo aí? Francisco Kerkers. É uma honra receber aqui o professor tributarista, nosso comentarista Edvaldo. Edvaldo, meu filho. Edvaldo, meu filho. E muito, a gente está aqui querendo conversar um pouquinho, e que você explicasse para leigos como eu, e acredito que muitos outros ouvintes, como é que essa mudança do ITV e TIV, como chamam também, como é que isso vai funcionar. O ITV é uma coisa que você não tem mais, né? É o lema do brasileiro. É, tem dignidade e TIV. Isso é muito bom. Tomara que eu não me esqueça de dizer que o grupo do prefeito está levando ele a um equívoco. Tomara que eu não esqueça de dizer isso. Mas, muito rapidamente, o que acontece, Chico, é o seguinte. Você, a lei brasileira diz que quando você compra um imóvel, você tem apenas o título de transferência, que é uma escritura pública. Se o imóvel tem mais de 30 salários mínimos, aí é obrigado a ter escritura pública. Ou se é menos, você pode fazer por um pedaço de papel ou um contrato particular. E diz que você tem que pegar este título, seja a escritura pública, seja por instrumento particular, e levar o cartório de registro de imóveis. Só aí você é proprietário. Quando eu era professor numa 15 de Direito Civil, eu fazia, inclusive, um teatrinho para os alunos. Imagina vocês numa fila do cartório de imóveis. Atrás tem uma pessoa deficiente, mas atrás uma senhora grávida. Você não desce o seu lugar. Porque se você desce o seu lugar, pode ser que aquele imóvel que você está querendo registrar tenha sido também vendido àquela senhora e àquela pessoa com deficiência. Então, você diz muito obrigado, desculpe, mas eu vou ficar no meu lugar. Na hora que você entrega a escritura no guichê do cartório, do registro, ele bate um carimbo e diz assim, pré-anotado. Eu acho que isso é bom que a gente diga para todo mundo entender. Pré-anotado. Às tantas horas, o dia tal. O segundo que está na fila, o terceiro, se tiver a mesma escritura, o mesmo contrato, o mesmo imóvel, não serão mais donos. Porque mesmo que o rapaz que recebe ali no guichê bata o carimbo e diga os minutos posteriores àquele do primeiro, já não será dono. Então, veja a delicadeza da transmissão da propriedade. Ora, o que acontece em Salvador desde 2013? O prefeito trouxe para aqui um sujeito chamado Mauro Ricardo. E ele resolveu, acho que de encomenda, resolveu bagunçar a vida tributária de Salvador, que só agora nós estamos colhendo os frutos, porque a justiça demorou muito para poder chegar a essa conclusão. Então, o que é que fez? Sim, além disto, além de cobrar o imposto na hora em que você apenas era chamado para incorporação, a incorporação não é construção, o incorporador pode ser até diferente do construtor, mas você pagar o imposto de transmissão, que você tem que pagar lá na frente, na hora da incorporação. O que Mauro Ricardo fez então, aqui só para ver se eu estou entendendo corretamente, ele foi uma coisa que era para ser feito na hora que você transmitiu o imóvel, que não chegava no cartório, na filinha, que eu ia dar lugar, o deficiente, a veninha, e que nesse momento eu pagaria. Ele não, ele disse agora não, você paga quando você compra. Quando você compra, você assina o primeiro documento, entendeu? Agora, você imagine, voltando já ao que você perguntou, se levasse até para a hora da escritura, como era no passado, tudo bem, porque quem assina uma escritura, evidentemente já manifestou a sua vontade de comprar, o outro de vender. Então, se ele demorar de levar até o cartório de registro, o problema já não é mais da prefeitura dele que pode perder a propriedade. Mas na hora da incorporação não tem cabimento. Pois bem, aí quando o projeto de lei veio há nove anos atrás, eu ainda consegui fazer uma emenda, eu era vereador, consegui fazer uma emenda no sentido de que as pessoas iriam fazer um compromisso qualquer, no sentido de que pagaria, quando tal ocorresse. Não, você, o máximo que nós podemos fazer é parcelar o pagamento. Bom, e isso veio reclamando-se de toda sorte, mas a prefeitura não liberou. Isso é um fato. Agora vamos o outro para poder você entender meu projeto. O outro fato qual é? Qual é o valor em relação ao qual eu vou pagar? No passado, você declarava, a prefeitura não concordava com a sua declaração e ela ia, na forma do artigo 148 do Código Tributário Nacional, ela ia e fazia o reajuste. E você tinha que pagar aquilo que ela entendeu ou ia a juízo dizer que era um exagero. Muito bem, a prefeitura resolveu pegar a mesma base de cálculo do IPTU. Agora você imagine o IPTU que está todo mundo reclamando a escorcha, o povo está na rua já. Devia ter na rua há nove anos atrás, está indo agora. Então, dois impostos pagos escoxantemente, com a mesma base do cálculo, com o mesmo valor, resultado. O que é que faz meu projeto? Primeiro, o pagamento do imposto só pode ser feito depois da escritura. Dois, se a prefeitura não concorda com o valor declarado pelo vendedor e pelo comprador, ela tem o direito, a prerrogativa, capacidade, o que você queira dizer, de impugnar o valor. Impugnado o valor, as partes que declararam um valor diferente irão discutir com a prefeitura. E aí, o que for justo, se não concordarem, a justiça dirá qual é o valor da base de cálculo. Esse é meu projeto. Aí, o líder do governo resolveu infundir o prefeito em erro. Tomara que sua excelência não permaneça nesse equívoco. E tomara que não permaneça, porque eu próprio passei para sua excelência um zap, uma mensagem zap, dizendo que se ele desejar, eu estaria à disposição para esclarecer. O que é que disse esse cidadão, esse vereador, que em vez de estar preocupado com o povo, Paulinho Magalhães, em vez de estar preocupado com o povo, está preocupado em me xingar. O quê? E olha que ele nunca fez isso. Xingar? Xingar. Não, não posso acreditar nisso. E que eu que digo que sou tributarista, estou induzindo em erro, porque estou... É, Paulinho. Ah, sim. Que eu estou induzindo em erro, porque eu estou criando despesa para a prefeitura. Não tem nada disso. Ao contrário, eu estou evitando despesa para a prefeitura. Porque agora, se ela continuar a cobrar e as pessoas resolverem pedir a restituição, como é que fica? Então, não tem despesa nenhuma. Meu projeto está aqui, para todo mundo ver. É um projeto aberto, um projeto feito. O Paulinho não sabe direito nenhum. Tributário, financeiro, orçamentário. Não sabe direito nenhum. Direito que ele sabe... Estou lhe respondendo, viu, Paulinho? Eu não gosto disso, mas estou lhe respondendo. O direito que você sabe é o direito lido pelo chefe do Poder Executivo. E o meu direito não é esse. Então, só para esclarecer ao prefeito, que disse que, louvado em Paulo, que disse que o vereador não tem iniciativa desses projetos, isso é velho. Eu tenho uma relação... Na justificativa, tem uma relação de decisões do Supremo Tribunal Federal, dizendo que isso era do tempo da Revolução de março de 64, ou do governo forte, como queiram chamar. Se ele ainda está com saudade desse governo, eu digo a ele que volte para lá, porque daqui, de lá para cá, já foi decidido que não é assim, viu, Paulinho? Agora, vereador, em outros municípios que tenham isso mais bem resolvido, como é que é feito hoje? Olha, é feito como eu disse. É exatamente... Como era feito na Bahia antes. Você declara o valor... Declara o valor... Se o valor não é aquele, porque é natural, né? É natural que o sujeito queira botar o valor abaixo para pagar menos imposto. Mas a Prefeitura tem, e o Código Tributário Nacional, que tem 55 anos, imagina, já traz essa possibilidade de um município... Isso era assim, sempre foi, quem mudou esse foi Mauro Ricardo. Foi o Mauro Ricardo. Quer dizer, Mauro Ricardo mandado para alguém, né? Porque Mauro Ricardo não era prefeito, não era dono da Bahia. Ele veio aqui respaldado por quem era dono da Bahia. Bahia. Não é? A gente está conversando com o vereador Edivaldo Brito. Vereador, como é que você está vendo essa campanha, já, agora, um pouco antes do tempo, e os ânimos acirrados, tanto na Câmara Municipal, como entre o governador e prefeito, começa essa troca de farpas? Olha, em primeiro lugar, isso é demonstração de que campanha eleitoral devia ser permanente. Permanente. No sentido de que eu quero saber o que faz o candidato, o que fez o candidato e o que fará o candidato. Então, se eu tenho 45 dias apenas, em que o candidato faz pirotecnia, em que eu estou com gente em Pernambuco morrendo, sem que ninguém se sensibilize de ir lá, pelo menos prestar solidariedade, mas está na pirotecnia das carreatas, passeatas e o diabo que carrega para as profundas do inferno, então, a campanha eleitoral não podia ser feita em 45 dias, a partir de setembro que vem, ela tem que ser feita, a partir de setembro ou agosto, final de agosto para setembro, ela tem que ser feita permanentemente. E aí, o eleitor tem condições de identificar quem mais se aproxima das suas ideias. Você imagine, quem está perguntando como será a tributação nos próximos anos? O presidente da República mandou para o Congresso Nacional um projeto, que eu vi de um senador relator do projeto, que é o projeto sobre imposto de renda, que enquanto ele tiver vida, o projeto fica na gaveta dele no Senado. Isso foi dito no Rio de Janeiro, num congresso que eu estava, há poucos dias, dez dias atrás. Então, quem está perguntando se essa tributação do imposto de renda vai permanecer, tanto o candidato que está aí, a reeleição, que foi o autor do projeto, quanto os demais candidatos. Os senhores vão fazer o quê com isto? Porque, Chico, o que importa para mim agora é o bem-estar social. E o bem-estar social é identificado por pessoa que compõe a sociedade. Se a pessoa vai ser medida apenas por causa do índice, que eu faço o cálculo, tantas pessoas com tanto de arrecadação da tal índice, tem um nome bonito que eu não quero falar porque ninguém é economista aqui, entendeu? É isso que dá bem-estar social? Não é. Dá bem-estar social é educação, saúde, etc. E você veja mais, nós estamos com um projeto que está no Senado e hoje de manhã a Comissão de Constituição e Justiça iria votar o projeto. Não votou porque a grita nacional foi tão grande que o Alcolume, que é o presidente da Comissão de Constituição e Justiça, recolheu o projeto. Sabe que projeto é esse? É um projeto em que o presidente da República mandou para a Câmara e a Câmara aprovou. No sentido de que o ICMS dos estados, o ICMS, o Imposto sobre Operações Relativas a Circulação de Mercadoria, devia ser um imposto capado para que se pegue esses valores e se reduza o valor do litro da gasolina e do óleo diesel. Bonito isso. Para o Brasil? Para a situação? Não. Me dá dois minutos para eu explicar por quê. Primeiro lugar, esse ICMS vai fazer, só para quem está me assistindo, Salvador perder 125 milhões de reais daqui até o fim do ano. Você que está nos assistindo aqui na Metrópico está me ouvindo? 125 milhões de reais. O Estado da Bahia perde 5 bilhões e 400 milhões de reais até o final do ano. Agora pergunto eu, para que serve esse ICMS que vai ser capado para poder ir para o combustível? Serve para creche, que Edvaldo Brito fica louco quando fala de creche, mas que foi menino abandonado. Serve para educação 25%, para saúde 15%, entendeu? O que mais você quiser eu vou lhe mostrar, o Fundeb, os outros fundos sociais. Alguém já chamou a atenção do Presidente da República para isso? Para os senadores, para os deputados que votaram? Então, esses valores não podem ser levados para combustível, Chico. E que combustível? Esse combustível é para o transporte coletivo, transporte de massa. Até eu achava bom, porque é tirar de um lado para botar do outro do ponto de vista social. Mas tirar do segmento social, para que você alimente transporte individual, por mais que você me diga assim, o transporte individual é necessário porque não tem transporte coletivo. Tá bom, mas o que é, na ponderação, o mais importante? O transporte individual onerado pelo valor da gasolina ou o menino da creche no meio da rua com o coitado remelando sem ter o que comer, sem ter o que beber? É isso que eu quero saber. E eu estou botando para o meu rádio ouvinte esse assunto, certamente, que eu vou comentar na nossa rádio metrópole. Não, mas esse é um assunto que é muito presente, né? O preço do gasolina é um tema, é uma pauta de discussão, inclusive é uma das pautas que preocupam o governo pelo pouco poder do dinheiro da gente que está valendo cada vez menos com a inflação. E você veja, qual é a causa? Porque às vezes você tem que examinar a causa das coisas, né? E não partir por efeito como o governo partiu. A causa qual é? A causa é o conflito mundial. A causa é o jogo do câmbio. A causa é o interesse de lucro dos acionistas da empresa estatal. A causa é a incapacidade de fazer com que a empresa tenha autossuficiência, porque ela pode ter essa nossa Petrobras. A causa é tudo isso. Você concorda quando o ex-presidente Lula diz que vai intervir nos preços e que vai ter uma política dentro da Petrobras diferente? Eu não sei como é que ele vai intervir. Agora que é preciso fazer uma política de preços normal para uma empresa como a Petrobras, isso eu não tenho dúvida. Porque se você, de um lado, tem lucros, e deve ter lucros, os acionistas da Petrobras, de outro, você pode olhar que a Constituição fala em abuso. E esse abuso que a Constituição fala não é você pegar um papel e dizer assim, eu tenho de lucro X, mas eu quero X mais um. Não é isso não. O abuso do lucro é socialmente seu lucro, portanto, seus dividendos, suas coisas estão tendo... Que vantagem é o prejuízo para a sociedade? Vamos socialmente, desculpe eu ter repetido o advérbio e ter firmado bem, para poder entender isso. Portanto, eu acho que se ele tem um projeto, está bom, ele vai intervir, então me ponha logo esse projeto na rua para eu poder examinar. Entendeu? Inclusive, o presidente Bolsonaro também fala, como é que a gente vai mexer no preço da gasolina se está seguindo uma tendência mundial? Então, ele muda todo o critério econômico ou social de gestão no Brasil. É só isso. Por que que, nesse momento em que a tendência mundial é essa, em que você se lembra daqueles carros enormes nos Estados Unidos, que bebem gasolina, como os galas que nós tínhamos aqui no passado? Landau. Eu tinha um, entendeu? Hoje é de museu. É, adoro aquele caro. Mas eu tinha, mas naquele tempo, né? Tony, meu filho, que hoje é deputado federal, você imagina quanto tempo tem, era pequenininho assim, disse, vamos escolher a cor? Ele escolheu a cor do galo. Qual era a cor? Amarelo. Um amarelo que não tinha aqui, entendeu? E a mesbla, que era a empresa, que também não tem mais. Mesbla, veículo. Foi quem, Arthur. Você viu que a mesbla reabriu? Hein? Compraram a marca da mesbla, o empresário aí comprou a marca da mesbla e abriu uma mesbla com o mesmo logo. Ah, é? É, só que é online, é uma loja de compras online, não tem nem muitos produtos. Mas não tem nem online não, a gente é lá. É, eu adorava mesmo. Aí compramos o Galaxy, rapaz. Tá no museu hoje, viu? Eu ainda tenho hoje pra museu, né? Você tem ainda o Galaxy? Tenho. É sério? É sério. Olha que maravilha. Não ando daqui pra ali nem meio minuto. Por que não dá com essa gasolina? Não dá mais. Não tem nem estacionado. Tem uma pergunta aqui, professor Edivaldo Brito, de Bruno Soromeno. Ele fala, doutor, gostaria de saber sobre minha situação. Efetuei a compra de um imóvel em fevereiro, que o valor venal do ITIV foi o dobro do que paguei no imóvel efetivamente. Como devo proceder? É, você vai fazer primeiro um processo administrativo de revisão do lançamento, não é? Isso é necessário. Eles não vão revisar coisa nenhuma. Então você vai pegar os elementos a que eu me referi e vai levar até o judiciário para que a transmissão da propriedade corresponda ao valor verdadeiro do seu imóvel, né? Que não pode ser esse de duas vezes mais. Olha, o Chico me esqueci de dizer uma coisa. Antes de fazer meu projeto, eu comuniquei à Federação do Comércio, à Federação das Indústrias, à ADEME, à Associação Comercial. E fiquei aguardando o retorno. Eles se manifestaram? Só a Federação do Comércio, no começo, chegou a propor uma alteração no meu projeto. Eu incorporei a alteração e fiquei na expectativa. Agora, rapaz, está aqui na minha mão. A Federação das Indústrias, sexta-feira, portanto, dia 27 de maio, faz um grande ofício dizendo por que ela está a favor do meu projeto. E a ADEME, pela mesma maneira, estão aqui para poder ser exibidos para quem quiser ver a ADEME também. Então, a Bahia está com o projeto. Espero que o prefeito esteja com a Bahia. Como é o trâmite desse projeto agora dentro da Câmara? Já foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça. Foi aprovado na Comissão de Finanças e Orçamento com uma emenda da presidente, vereadora Marta Rodrigues. E está esperando o vereador Geraldo Júnior colocá-lo na pauta para a votação. Como vereador pode não estar interessado, senão, na orientação do senhor prefeito, o que é que eu fiz? Vou repetir para todo mundo gravar. Eu mandei um zap para o prefeito do meu celular, dizendo que eu estava à disposição de sua excelência para conversar. Ele te respondeu? Não respondeu, estranho, porque ele sempre responde a mim, mas soube que ele está envenenado pelo Paulinho Magalhães, no sentido de que eu estou errado, que eu digo que sou tributarista, mas não sei nada de direito tributário, porque... Ele que sabe? Ele é que sabe. Porque eu estou fazendo um projeto que a iniciativa é do vereador. Vá brincar comigo que eu vou dizer mais aqui. Senhoras e senhores, Edvaldo Brito será advogado gratuito, como já foi, em 1991. Derrubou o IPTU do senhor Fernando José, prefeito. Sim. Vai derrubar este TV, se insistir, de graça. De graça. Eu espero que a presidente da OAB, a doutora Daniela Borges, que é minha aluna, foi minha aluna, que é minha orientanda no doutorado da faculdade, se lembre do professor que ela teve, tem do advogado Itimorato, que é uma coisa, o advogado já é Itimorato, o Itimorato já é advogado, que está escrito na OAB. De graça, eu vou mostrar ao vereador que nós vamos derrubar a questão, e quem vai dar prejuízo à prefeitura não sou eu, é ele. Agora, professor, estando na mão aí para nosso querido presidente Geraldo Júnior colocar na pauta, eu acredito que você já tenha feito uma conversa com ele e tenha... Ele está em gênero, número, grau, e se fosse considerar em latim, e caso, do meu lado. Só que ele é um dos líderes mais bem situados que eu conheço, e está vendo qual é o momento de colocar, entendeu? É preciso que nós trabalhemos isso, que a Rádio Metrópole me dê esse espaço que deu, como dará quem for contra mim para poder me contrapor, e irmos assim. Eles estão esperando o quê? Que o povo faça o que está fazendo com o IPTU justo? Você está vendo, a cidade toda, o povo está fazendo movimento, e o movimento maior seria aquele que eu nem quero dizer, mas estou falando agora, ninguém paga o imposto, deposita todo mundo em juízo, e eu quero ver a prefeitura funcionar. Aí trava a prefeitura. Mas é claro, é claro, né? É um absurdo isso, mas paciência. Agora, por que isso demora tanto tempo? Desde 2013, é a justiça que... Porque foi assim, entrou-se no Tribunal de Justiça. Os processos, Chico, para todo mundo entender, são classificados em objetivos e subjetivos. O processo é subjetivo quando as partes estão elas, uma de um lado e outra do outro. São dois sujeitos. E é o objetivo quando não precisa ter partes. Você vai discutir se aquela lei vale ou não vale. Então, Dona Edith, que está famosa nos comentários da Rádio Metrópole, né? Não só aqui, ela é famosa em toda a Bahia. Ah, é assim? Dona Edith diz assim, é de var do meu fio. Tu, quando for comer o mingau, tu não come do meio do prato, tu queima a boca toda, meu fio. Tu come o mingau pela beirada. Então, o que é isso? O processo objetivo é aquele que você vai comer o mingau no centro, vai para o tribunal. O tribunal é um órgão político do ponto de vista da organização judiciária do país. E ele pesa dez vezes. O que que aconteceu? O tribunal se dividiu muito. Todos, aliás, favoráveis à inconstitucionalidade. Mas não com um argumento comum, único. Então, teve treze que pensaram assim, dois pensaram acolá. Pois bem, há uma coisa na Constituição que se chama reserva de plenário. Ou você, no artigo 97 da Constituição, ou você tem um certo quórum, vamos dizer, maioria absoluta para poder declarar a inconstitucionalidade, ou você pode declarar até, mas não atingiu o quórum. Aí, isso sai daqui, nós temos uma liminar dada pelo Tribunal de Justiça da Bahia a favor da Prefeitura. Sai daqui e vai correr coxia. Ainda que corra coxia, rapaz, não tem mais jeito. Você imagine. Eu tenho um processo no tempo da Pedra do Cavalo. A Pedra do Cavalo, que é aquela represa que tem lá em São Félio, Cachoeira e Muritiba. Eu tenho um processo ali que a Prefeitura queria cobrar a ISS daquela Pedra do Cavalo. Quarenta e poucos anos atrás, eu ganhei. Agora, rapaz. Agora? Agora? Agora, quarenta anos depois, já passou Antônio Carlos, já passou Roberto Santos, já passou João Duval, e daí em diante já passaram os outros todos. Agora é que o processo tendo sido... Não, não, não. Que ganhei matando todos os recursos. Cai pra trás pra poder encerrar. Eu chego e entro pra fazer a execução da sentença em favor dos meus honorários e em favor do cliente. Execução da sentença. Aí o juiz que vai ver a sentença, diz, ah, mas o senhor está pedindo demais. Aí, como pedindo demais, ele deu outra sentença, dizendo que eu estava pedindo demais. O processo começou tudo de novo, gente. Precisa acabar isso no Brasil. Será que eu vou morrer sem ver, alterar isso? Será que o povo do meu país não vai tomar providência? Porque o problema é esse, Chico. Na hora da eleição, o setor vai achar que a cara do setor é bonita, que o sujeito tem um capacete mais bonito do que o outro, que o sujeito tem uma fonética mais gostosa do que o outro. Você está entendendo? E aí, se perde nisso, e o sujeito se elege e tome-lhe uma mão bem firme para quem votou nele. É isso que eu estou, aos 84 anos de idade, ainda com esperança de que vai acontecer. Não estou triste, não. Eu acho que nós vamos ter jeito. Por isso, estou na sala de aula, ontem entrei às 6 horas da tarde, saí às 11. Entendeu? Às 11. E você diz, quanto você ganha? Nada. Porque eu sou aposentado, estou fazendo pelo programa de professores aposentados da Universidade Federal da Bahia. Dando aula há 15 anos sem receber um custão, senão meus proventos de aposentadoria que são gordos. Agora, aos 84 anos, o que é que lhe dá mais prazer? Trabalhar como vereador pro Salvador ou ensinar na Federal? Olha, ensinar na Federal é o concurso. Não vamos nem botar em comparação. Entendeu? Aí, eu acho que morto assim, sentado, aí vão perguntar assim. E você agora? Eu quero dar uma palavrinha aos alunos, né? Mas, ser vereador é uma coisa gostosa. Se você quiser que eu seja deputado, senador, eu não quero. Vereador é uma coisa gostosa. Você está ali com o povo. Você está indo pra rua gritar com o povo, um IPTU justo, um ITIV, como é? É, já tive. Já tive. Todo mundo junto, no meio da rua, todo mundo gritando. Tem coisa mais bonita do que isso. E eu acho uma coisa, pelo menos pelo que a gente acompanha da política local, que a Câmara de Vereadores é muito mais animada do que a Assembleia. A Assembleia ali é um negócio morto. Rapaz. Rapaz, ali é onde todas as coisas acontecem, na Câmara de Vereadores. Não é? Ali é onde acontece tudo. A gente está ali com o povo. Hoje, eu relatei um projeto que foi uma maravilha. O povo estava na galeria gritando, os agentes comunitários de saúde, por causa de cem reais, que é o aumento, você imagina que vergonha, cem reais. O Geraldo Júnior me designa o relator. Eu não sabia o que fazer de satisfação, esperando um voto contra para eu poder saltar e gritar na jugular das pessoas. Mas, felizmente, todos os vereadores votaram. Isso não tem preço, rapaz. Tem preço. E as atividades com agora, se bem que o Covid vem aumentando aí nessas últimas semanas, mas, graças a Deus, uma parte da população vacinada, as atividades na Câmara já voltam mais parecidas com as normais de antes da pandemia? Mais ou menos, mais ou menos. Eu, por exemplo, você está vendo, estou com minha máscara aqui, porque disse que tem que usar em aglomerações, não é? Hoje nós tivemos, olha só, às duas horas, a comissão de finanças, nós esgotamos todos os processos. Eu estava online. Os demais vereadores que votaram hoje estavam todos online. depois nós saímos de lá. E veja você como isso é rentável, porque você sai dali com a diferença de um minuto para você entrar na outra sessão. Se não fosse online, você não estaria. Então, o rendimento não seria o mesmo. Dali nós fomos para a sessão do plenário. Ficamos na sessão do plenário, votamos tudo que tinha no plenário. Então, a Câmara tem, para a Câmara, essa questão híbrida tem sido maravilhosa. Porque a gente fala, a gente dialoga, a gente faz tudo o que tem que fazer com um espaço de tempo menor do que seria necessário se fosse presencial. Então, maravilha. E Paulinho não lhe interrompe, não, não, né? Paulinho é... Você sabe que Paulinho até é primo, não sei em que grau, de minha mulher, né? Ah, é? É, porque a mãe dele, a avó dele era Paranhos de Magalhães. E minha mulher é Paranhos aí e tal. E Paulinho nunca foi dessas bobagens comigo, não. Eu estou respondendo a ele, entendeu? Repito, como uma... Ele vai mudar, ele vai... Uma réplica. Porque ele não é disso. Ele não é disso. Mas, disse desaforo, desaforo de ovo. Ele vai engolir esse desaforo e vai pedir desculpa, porque eu tenho certeza que é uma educada. Tomara que ele se lembre que dá amizade que nós temos. Não. Eu quero agradecer, é sempre um prazer, vai acabar o programa, agora nós chegamos aí já ao finalzinho, mas é sempre um prazer e presencial ainda maior de ver... Isso é maravilha, vocês são maravilhosos. Eu tenho ele como meu sobrinho querido, pai, que é um afeto, de um amor recíproco entre mim e ele, que ninguém vai impedir. E cada vez que eu chego aqui, eu fico em casa. Amanhã eu já estou novamente falando para o mundo. Que bom. Só os tempos. Metrópole, Dona Edith, falando para o mundo. E a gente gosta. Dona Edith, eu não podia imaginar que fosse assim. Olha, amanhã será o nonagésimo primeiro comentário. Entendeu? Então, ainda tem um saldo de uns cinquenta ou sessenta. De modo que eu passei. É, vamos. Me aguente, Jair. Com prazer, todos nós com muito prazer. Foi um prazer enorme, todo mundo aqui elogiando no YouTube. E agradecendo essa aula que tivemos aqui, professor. Muito obrigado, viu? Abraão, depois dessa aula... Ah, Vimarã, depois dessa aula, minha avó é do Brasil. Mas aí, vem elas com as meninas. Sim, só no YouTube, a partir das oito, hein? Deixando bem claro. Abraão, cuidado, viu? E amanhã tem Paulo Carneiro, não pode ser. Isso, Chico, cá. Seria um privilégio. E amanhã também tem área cento e um, então. Mas sem lembre, não é descarado. Só uma pergunta, Chico, cá. Mas antes ainda tem área cento e um. O professor é Bahia? É Bahia ou Vitória, professor? Professor Edivaldo. Eu sou Esporte Clube Bahia, Esquadrão de Aço. Meu pai, entendeu? Eu nasci em 1937. Meu pai era Bahia desde 1931. Ele fez com que o filho fosse... Os netos dele são... Todos. Todos. Só tem o Vitória lá em casa. Quem é? É a amiga do doutor Marquettes. A professora Reginalda. Entendeu? É a única. É uma força. Eu acho que ela se sustenta porque é amiga do doutor Marquettes. Só por isso, viu? Mas ela é Vitória de entrar no cacete, viu? É, tá vendo aí. Obrigado, professor. A gente vai. Dona Edith dizia, meu filho, torça para um time bom. Como diria, Dona Edith. Não vai sofrer demais. Amigo necessário. E, Dona Edith. Cuide do seu coração. Vamos nessa. Abraço. A rádio da cidade. O Petrópolis é meu. Uma casa com 43 representantes legítimos de nossa gente. Escolhidos democraticamente. Um poder...